SEGA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Você foi sorte. Mas sorte não pode continuar. 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 Sim. Seja viva. Esquerda... Seja viva. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.